E já começou o evento mais aguardado dos últimos tempos, que é a Copa do Mundo aqui em Terras Brasileiras. Se você quer um visual que fuja do óbvio e não pareça que você está fantasiada, então chega mais que a gente vai dar umas dicas. Para vestir a camisa e torcer pelo Brasil, você não necessariamente precisa estar vestindo o uniforme da seleção. A nossa proposta é montar looks bem modernos, fazendo uma brincadeira com as cores da bandeira. Para começar nesse clima descontraído de torcida bem à vontade, a gente separou essa havaiana aqui, verdinha. E para combinar com ela, você pode usar peças que você tem em casa mesmo, sempre seguindo essa linha das cores da bandeira, do azul, verde, amarelo e branco. Estar confortável é a palavra de ordem. Seja se a sua torcida vai ser em casa ou se você vai até o estádio. E uma dica legal é usar o dourado no lugar do amarelo, quando você for fazer o seu look. Esse tênis da Jean aqui fica super legal, com jeans e uma t-shirt nas cores do Brasil. E dá para torcer sim com muito estilo. Uma peça com informação de moda e tendência é essa sapatilha aqui da Zats, azul, que vem com ankle cuff, que dá para você colocar com peças brancas e abusar dos acessórios em tons de verde e amarelo. E olha só que massa, a cada R$ 50,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 6 carros zero quilômetro. Massa, né? Você pode entrar agora no site da Esposende para conferir a lista com as lojas que estão participando dessa promoção. Sem contar que comprando no Esposende Card, você ainda ganha cupons em dobro para concorrer aos carros. Muito legal, né? Os sapatos que a gente mostrou aqui, vocês encontram na Esposende, claro. E muitos outros modelos, inclusive com a temática da Copa. Agora vamos lá rumo ao Hexa. Até semana que vem!